72 milhões de reais vão ser sorteados na Mega Sena desta quarta-feira. Aí vem aquela pergunta, o que você faria com tanto dinheiro? Ah, é muito dinheiro, né? Bom, primeiro ia pagar as contas aí, montar um negócio e deixar o restante no banco. O que render é lucro, né? Já era. Aí eu ia dar para a minha família, comprar apartamento para a minha família e ia rodar o mundo. Ia aproveitar bem o dinheiro, hein? Ia aproveitar o mundo. Primeiro eu ia ajudar a minha família, depois eu ia ajudar a nossa associação dos artesãos de apicariana. E o restante eu guardaria. Ia aproveitar então o dinheiro? É, ia dar uma viajada, é isso. Para ser bem sincero, não tenho nem ideia, não sei nem o que pensar com um valor desse. Hoje você já apostou? Já. Postei no bolão que eu acho que tem mais chance do que no jogo único. E espera que ganhe então. Tomara, né? Sumia. Depois eu ia pensar no que eu ia fazer. Acho que é a melhor coisa fazer. Eu ia sumir, pensar no que eu ia fazer com todo esse dinheiro e retornaria para poder tomar conta desse dinheiro todo. É muita grana, hein, Raul?